Senhor, tu sabes o anel que a rede e a alma Vem com o tom, venha cedo em meu coração Senhor, defunto o que é que eu não posso Andar pelos países desse mundo perdido Senhor, eu quero ir ao favor de seu lado Senhor, eu quero ir ao favor de seu lado Senhor, eu quero ir ao favor de seu lado Senhor, eu quero ir ao menos Amém. 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 Amém.